Salve aí rapaziada do Mil Grau, hoje eu vou trazer um vídeo aí pra vocês totalmente diferente Eu vou dar um rolê aí com o brother meu, Zé Pequeno Mano, ele nunca andou de moto e pra quem nunca andou de moto, andar a primeira vez comigo Família, eu acho que ele vai passar medo, hein Eu acho que ele não vai se sair bom na garupa não, hein Porque é a primeira vez de moto, andar comigo, empinar, correr Mano, a Royalty é um foguete, eu não sou normal Vou chamar no grau e correr mesmo, família, não tô nem aí Quero ver a reação dele e acredito que vocês querem ver também E antes disso eu quero falar de um aplicativo aí, ó Que é uma rede social aí só pra quem gosta de moto mesmo Eu gosto de moto, é claro, já tô usando O nome da rede social é Moto Amino e lá família, os conteúdos é incrível, véi Só tem conteúdo de moto É uma rede social inteirinha voltada pra moto, véi Pra nós que curte, isso é da hora demais Tem como criar enquete, postar foto, tem bate-papo Tem como você fazer um mural seu, avatar, é da hora demais Eu já criei meu perfil lá, é Hugo.milgrau Esse aqui é o aplicativo, família Moto Amino Vou abrir aqui o meu, já tá instalado Quando vocês abrirem, vai parar direto em destaques Aqui tem diversas publicações Tem anime Tem manobra Tem de tudo Aqui é meu perfil, ó Hugo.milgrau Vocês baixam o aplicativo aí e me seguem Que vocês vão poder escolher o novo vídeo do canal Na enquete aqui que eu fiz, ó Qual moto você inscrever no canal F800 ou XT660 Pra votar você aperta e segura Quando ficar verde, tá votado Pra você baixar o aplicativo Vai tá aqui, ó O primeiro link na descrição Acessa lá, instala no seu telefone E me segue também Que é Hugo.milgrau Eu vou tá seguindo todos de volta Família, combinado? É isso aí, ó Vamos pro vídeo E aí, Nóia Leva ou não? Ai, mano, aí você não vai conseguir levar, não Só se for na mochila Se nós parássemos naquele lugar E eu deixasse ela, tipo assim, parada E nós passassem dando grau Ia ficar da hora Que que você acha? Tipo, eu aumentasse e ele deixava o botão, ué Deixava lá no cantinho E nós passassem dando grau E você já andou de uma roda antes, mano? Não Não? Como é que sobe? Tá subindo igual moça, mano? Pode ir Pode ir Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hoje para ligar o freio tem que ser assim. Vamos lá. Já estamos aqui com o Zé Pequeno na garupa família. Chegamos aqui num lugar que mais de boa. Em outro lugar que nós estávamos, estava chovendo. Manda um salve. Como é que está indo na garupa? Está suave. Eu estou morrendo. Quando você está grau minha mão escorrega. Quando você está grau minha mão escorrega. Escorrega? Está movendo. Vai cair. Vamos aí família. Vamos ver como é que é. Olha o controle. Ele está com medo de cair família. E aí mano se liga. Você tem que apertar mais as pernas. Está movendo. É porque você apoia a peça mais as pernas que aí dá apoio. E aí você está se derrubando né. E é porque senão você fica escorregando entendeu. Sim sim. Eu não estou segurando no guidom. Eu queria fazer aquele pedido de estudo passando. Calma aí. Vamos ver. Vamos ver. Segura. Aperta mais as pernas. O mano está em pânico. Está com medo de cair. Aperta mais as pernas. E aí mano. Caralho filho. Se eu botar a minha vó nessa garupa acho que ela ia dar um infarto né. Então um delivote para hoje. Subi ali que a chuva está vindo mano. Mano já estamos voltando aqui do grau. Com o Zé Pequeno e falar para você. Cara é ruim andar com quem nunca andou de moto véi. Porque eu sou acostumado a andar só com quem tipo já empina e tudo. E dá grau. Mete o louco. Corre. E o mano nunca tinha andado véi. Então ele fica com medo. E balança tá ligado. Na garupa. Mas é questão de prática entendeu. Mas foi da hora demais. Foi da hora demais. O nome do canal do mano aí é Zé Pequeno. Youtuber Zé Pequeno. Molequinho da hora aí também. Eita vamos parar no retorno. Se não junta a moto com o caminhonete. Acompanha nas redes sociais aqui família. Vai estar na descrição do vídeo. Todas as redes sociais aí mano. Segue todas aí. Principalmente o Instagram. E é Hugo.mil grau. Lá tem uns grauzinho da hora. Umas fotos chave. Todo dia nós postamos lá histórias. As novidades dos vídeos. Um pouco da nossa vida. Conversa de tudo. Olha o Zé Pequeno aí. Tá suave Zé Pequeno. O que você achou? Eu achei que é da hora. Da hora. Mas eu tenho que ir mais vezes. Vou ter que comprar a minha. Hã? Vou ter que comprar a minha. Você vai comprar a qual? Uma mobilete 600. Fijota. Pô. É da hora né Fijota. Hã? Fijota. É uma moto boa mano. É boa? É boa. Mas vamos não quebrar a moto. A XJ primeiro comprou a mobilete. É. Vamos deixar esse mano em casa. E é isso aí família. Já deixa o likezão no vídeo. Certo? Os avão pra geral. E é nóis que forra. Tamo junto. Day. E é nóis que forra. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma